O que você sabe sobre a tela do seu celular? Já parou para pensar em como ela é feita? Nesse vídeo vamos explicar sobre os tipos de telas que os smartphones possuem. Mas antes, já clica no botão do inscreva-se que está aparecendo logo aí abaixo do vídeo e também deixe o seu gostei. Pronto? Já clicou no like e se inscreveu no canal? Então vamos começar o vídeo. Podemos dividir os tipos de tela em três tecnologias principais, LCD, OLED e AMOLED. Mas essas não são as únicas, porém as outras são variações dessas três principais. Normalmente quando vamos comprar um novo celular não costumamos avaliar esse tipo de característica e nos preocupamos mais com o tamanho e a resolução da tela. Porém, você vai ver que o tipo de tela diz muito sobre a experiência que você vai ter com seu smartphone. Agora vamos ver as particularidades de cada uma. LCD é uma sigla para o nome Liquid Crystal Display, que significa tela de cristal líquido. Sim, se seu smartphone é de tela LCD, dentro desta tela há vários cristais, eles são normalmente transparentes e também opacos, pela corrente elétrica que recebem, que altera sua estrutura molecular. Esta corrente elétrica é emitida por uma camada de backlight, que é como uma placa de luz, que precisa ficar constantemente acesa, o que gasta mais bateria do seu celular. Ah, e para que sua tela imita cores, são colocados mais camadas de tons intermediários, que vai mudar de acordo com as correntes elétricas que passam por elas. Existem duas variações da tecnologia, são elas LCD, a LCD IPS e a LCD TFT. A maior diferença é que esses aprimoramentos mudam os agrupamentos dos cristais para mais perto da superfície do display, permitindo melhor ângulo de visão e cores mais parecidas com as quais deveriam ser realmente. As telas OLED têm uma composição totalmente diferente das telas LCD. A sigla significa Organic Light Emitting Diod, traduzindo diodo emissor de luz orgânica, ou seja, ao invés de cristais líquidos, as telas OLED utilizam um componente eletrônico que transforma a energia em luz, assim como acontece nas lâmpadas de LED. Isso faz com que a backlight do LCD não seja necessária, o que torna a tela um pouco mais fina e economiza bastante bateria. Muitos smartphones utilizam dessa tecnologia, que é mais básica do que a AMOLED. A sigla AMOLED significa Active Matrix Organic Light Emitting Diod, em português, matriz ativa de diodo orgânico emissor de luz. É uma evolução da tela OLED, porém ela é feita em quatro camadas. Isso faz com que os pixels liguem e desliguem até três vezes mais rápidos do que em outros tipos de tela, melhorando a fluidez para jogar ou assistir vídeos, economizando ainda mais a bateria, já que quando aparece uma imagem com tons de preto, os pixels simplesmente desligam. Atualmente já existe uma variação ainda melhor da tela AMOLED, a Super AMOLED, desenvolvida pela marca sul-coreana Samsung. A grande diferença é a implantação de uma camada sensível ao toque dentro da tela AMOLED, o que além de tornar o touch muito mais sensível, dispensa a utilização de uma camada de vidro, tornando assim a tela mais leve e fina. Também há uma tecnologia ainda mais recente que promete revolucionar as telas digitais, a MicroLED. Uma nova evolução da OLED. Isso faz com que a tela se torne ainda mais fina e flexível, e ainda pode economizar bateria em até 50%. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou de aprender mais sobre o assunto, se inscreva no canal e deixe o seu like. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários que vamos estar respondendo a todos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!